A CIDADE NO BRASIL 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 Pela segunda vez eu tenho a honra e alegria de participar do convite do Internet Lab, da organização desse congresso a respeito de processo penal na área digital essa é a segunda edição do curso mas exatamente um ano, foi mais ou menos nessa época que no ano passado houve a primeira edição deste curso e muito importante, acho que é inevitável que todos tenham uma impressão pessoal, às vezes de leituras do quanto a tecnologia vem mudando os processos em geral eu não digo só da nossa prática mesmo de trabalho mas a própria forma de investigação, o próprio acesso os dados que são obtidos a partir de acesso a uma série de dispositivos de situações que eram inimagináveis há algum tempo atrás a gente conversava até na semana passada o quanto há alguns anos a grande preocupação do sistema de justiça criminal os limites por exemplo de interceptação telefônica as discussões geravam em torno disso de interceptações longas, sem autorização e tudo mais e o quanto que isso mais recentemente veio sendo alterado até em razão das questões mais propriamente telemáticas ou de acesso a dispositivos e eu penso nisso não só enquanto investigação a gente vai ter alguns painéis aqui tratando da questão por exemplo do flagrante de uma série de coisas mas mesmo do lado de algo também recente do processo penal que é o processo penal negocial, os acordos de colaboração o quanto que os dados também são tidos como elementos de colaboração então mensagens, e-mails, trajetos de rota de percurso então entrega de valores no endereço tal, conforme comprova o meu Waze no dia tal uma série de novidades para o processo eu diria que para o processo penal mais diretamente obviamente por ser o campo em que a tensão é maior entre liberdade e direito de punir eu acho que esse campo é onde as coisas acontecem mais intensamente e de alguma maneira são compartilhadas com as outras áreas do direito então para mim como professora aqui da faculdade foi uma alegria ter podido participar com sugestões apenas obviamente toda organização toda a concepção do curso é do internet lab aqui no Rio de Janeiro, Jaqueline, Francisco que fazem disso, fazem a organização, pensam e tem um monitoramento eu diria a respeito dessas questões de uma maneira muito intensa acho que única aqui no país então eu fico contente de ter participado espero que a partir de agora, hoje e amanhã nós tenhamos muitos debates temos aqui a alegria de ter o professor Manuel Valente que eu tenho orientando ele é assim a leitura obrigatória para quem não conhece sobre direito policial em Portugal muita gente, muitos leitores aqui, gente que queria conhecê-lo pessoalmente doutora Kátia do Rio de Janeiro amanhã temos doutor Rafael uma série de pessoas acho que o Denis vai poder explicar melhor do que eu e o lançamento dos anais do ano passado de uma pesquisa importante feita pelo internet lab então eu só queria de novo manifestar a minha alegria Denis de ter sido chamada novamente para poder estar aqui e ter ajudado na concepção na verdade em sugestões, palpites e desejar que a gente tenha um bom evento um bom congresso Obrigado, teremos Boa noite a todos meu nome é Denis Antoniali eu sou professora aqui da faculdade sou um dos diretores do internet lab para quem não conhece o internet lab é uma organização sem fins lucrativos que funciona como um centro de pesquisa independente nas áreas de direito e tecnologia então a gente tem vários projetos e frentes de pesquisa que vão desde privacidade e vigilância que é basicamente no âmbito dessa linha que esse congresso é realizado até outras frentes que investigam desigualdades por exemplo, identidade da internet liberdade de expressão informação e política então a gente tenta olhar um pouco para esses fenômenos da tecnologia em especial da internet como isso tem repercutido na sociedade em especial nas políticas públicas e como o direito faz parte desses processos a regulação desses fenômenos e como eu dizia uma das nossas frentes de pesquisa no internet lab é a área de privacidade e vigilância e dentro dessa área muitas das nossas pesquisas olham para essas novas formas de investigação esses novos recursos que estão à disposição das autoridades e que servem de subsídio para o processo penal para a persecução criminal nessa era que a gente vive agora e aí desde o ano passado a gente se propôs a tentar nesse espaço aqui na faculdade aproximar um pouco algumas discussões então o congresso tem esse nome justamente porque ele tenta aproximar a área dos direitos fundamentais que pensa então as liberdades civis garantias individuais mandamentos da constituição que é basicamente a cadeira que eu represento aqui no congresso também sou professor de direito constitucional aqui da faculdade das questões mais atinentes ao processo penal representados aqui pela professora Marta então a ideia do congresso é fomentar as discussões mais interdisciplinares que falem sobre esses assuntos desses dois pontos de vista claro no contexto da internet né e todo ano a gente pensa um pouco em que discussões a gente quer aprofundar ou avançar o ano passado o nosso foco principal foi a criptografia e os acordos de cooperação internacional para a entrega de dados e conteúdo de comunicações então a gente falou bastante sobre a proteção constitucional dos sigilos as comunicações e como é que aquilo se relacionava com algumas novas formas de obtenção de dados dados armazenados novas formas de interceptação novos aplicativos etc a gente teve diversas palestras interessantes e essas palestras foram consubstanciadas nesse livro aqui nessa publicação são os anais mas anais é um nome meio feio né então eu vou chamar de livro mas rigorosamente são anais e aqui a gente encontra tanto artigos que esses palestrantes submeteram quanto transcrições das palestras que essas pessoas proferiram aqui durante o congresso eu e a Jaqueline que está aqui somos editores então algumas desses artigos a gente teve um cuidado de colocar algumas fontes adicionais fazer uma revisão deixá-los mais palatáveis para a leitura mas eles estão aqui eles estão disponíveis todos esses artigos tudo isso está disponível gratuitamente no site do internetlab internetlab.org.br na biblioteca vocês podem encontrar a versão digital dos anais como a gente teve um custo para imprimi-los estão bem bonitos aliás tem ilustrações dos autores a gente está vendendo aqui os exemplares físicos custa 50 reais para quem está se perguntando quanto custa aí eles estão aqui fora então quem quiser tem ou na internet gratuitamente quem quiser comprar aqui fora 50 reais então essa é uma coisa então isso é sobre o congresso do ano passado que olhou para basicamente esses temas principais esse ano a gente começou a pensar sobre que tipo de tema a gente poderia aprofundar e isso a gente fez com algum planejamento e a gente então decidiu que a gente deveria falar um pouco sobre polícia e investigações nesse novo contexto então esses novos aplicativos esses novos dispositivos dão uma série de novas prerrogativas abrem uma série de possibilidades de investigação para essas autoridades e a gente se propôs a pensar como é que essas novas prerrogativas estão sendo usadas e quais as garantias que estão sendo aplicadas a esses contextos então para isso amanhã a gente lança uma pesquisa que a gente fez sobre acesso a dados armazenados em celulares em situações de abordagens policiais e em situações de flagrante então a gente olhou amanhã a gente vai explicar bastante a metodologia e especialmente os resultados mas a gente olhou basicamente para como o judiciário tem recebido ou não provas que são obtidas a partir da devassa de aparelhos celulares nessas situações da abordagem policial e das situações de flagrante eu acho que esses dados vão nos ajudar a contextualizar bastante essas discussões que a gente está tentando aprofundar aqui a razão pela qual essa vai ser o nosso primeiro painel amanhã eu acho que a discussão vai ser bastante interessante e vai ajudar a ilustrar por que que essas discussões são importantes é pensando nisso também é a gente teve o privilégio de ter a participação hoje aqui de dois palestrantes excepcionais é o professor Manuel Valente e a doutora Kátia Maria Amaral Janguta desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é que vão aprofundar duas questões bastante relacionadas a essas prerrogativas das autoridades de investigação nesse novo contexto então o professor Manuel Valente vai falar sobre os desafios e os direitos dos cidadãos investigados na era digital aí a doutora Kátia vai falar sobre flagrantes policiais e acesso a dispositivos exatamente o tema que a gente vai tentar adentrar amanhã no lançamento da pesquisa é antes de chamá-los à mesa eu gostaria de dar alguns avisos em relação à programação ela se mantém como atualizada no nosso site só que nós temos uma questão infelizmente amanhã à noite aconteceria um painel aberto de perguntas para a Keila Magessi que é trabalha no WhatsApp ela é brasileira mas responsável pelo setor de law enforcement do WhatsApp nos Estados Unidos e a gente faria uma conferência remota com a Keila para perguntar algumas questões sobre as políticas do WhatsApp quais dados são possíveis quais são o papel da criptografia uma série de questões que surgem muitas dessas investigações usam e tem usado o WhatsApp como centro como referência ultimamente mas infelizmente a Keila vai ter que participar de um congresso na Índia no dia 22 e ela vai estar voando durante o horário que a gente tinha destinado para essa conversa então a gente eventualmente vai tentar organizar isso num outro momento então essa é a única coisa que da programação do dia de amanhã está cancelada as outras coisas estão mantidas tal como a gente colocou lá no site acho que em termos de aviso mais um aviso a gente está gravando essa tanto as palestras de hoje vão ser gravadas quanto as exposições de amanhã e isso vai ficar depois disponível no YouTube no canal do YouTube do Internet Lab e eventualmente também vai subsidiar a elaboração dos anais do congresso desse ano que vão ser lançados no ano que vem acho que eu cumpri um pouco a minha função de dar os avisos logísticos de contextualizar um pouco o propósito e as ideias por trás do congresso dar as boas-vindas depois das palestras a gente vai ter um tempo para perguntas então anotem eventuais questões que vocês tenham depois a gente pode conversar sobre elas e depois a gente tem um coquetel que marca a abertura do congresso lançamento dos anais enfim para que informalmente vocês possam também conversar um pouco mais conosco e com os palestrantes especialmente que estão aqui hoje eles não ELA 0 0 0 0 0 0 0 0 A CIDADE NO BRASIL